Eu te vi da delegacia da Polícia Federal, é policial federal, viste bonito que tem aqui ó Aqui ó, isso aqui é pra político porco, corrupto, lava-jato, Sérgio Moro moleque Tamo junto, obrigado irmão, valeu, é nóis, tamo junto Oi, tudo bem? Vai tão acendendo pra nóis? Vamo dentro, vamo dentro Toca merda, toca merda, toca merda, toca merda, toca merda, toca merda E aí rapaz, não sei como é que pode sair né? Cê viu o povo reconheceu nós em Brasília Rapaz, cê viu que o povo reconheceu nós em Brasília? Vamo lá, vamo encontrar o Bolsonaro agora irmão, agora o povo vai cantar é nóis Tamo junto, beijo no coração, rapaz de Deus Boca aberta, aberta, aberta Tchau 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 Tchau